Olá, gurias e gurises, tudo bem? Então eu venho com um vídeo bem legal que é falar sobre pele. Algumas pessoas me perguntam como é que eu faço para retocar o meu filtro solar depois que eu saio da academia, já que a minha pele está suada. Então eu venho trazer para vocês esse produtinho aqui, é um filtro solar em spray Fator 50 da Helio Care. Tem uma outra versão dele, em aerosol, que ele é mais usado para o rosto, para o colo, para as mãos. Não que este aqui não seja. Este aqui é mais indicado para o corpo, para a área com pelos, então para os homens aí é uma boa pedida. Quando eu fui comprar, só tinha este aqui, foi este aqui mesmo. O cheiro dele não é um cheiro bom, é um cheiro ruim, um cheiro de remédio, porém, gente, ele tem uma textura super leve, super fina, ele espalha super bem na pele, olha só, gente, parece uma aguinha, só que ele deixa a pele com um aspecto brilhante. Mas isso aí para mim é o que menos importa, não tem problema nenhum em minha pele aparecer brilhante, mesmo porque ela sempre foi oleosa, sempre foi brilhante mesmo. Eu aplico ele antes de sair de casa, chego na academia, começo o meu treino, começo a transpirar, a minha pele não fica branca, não fica com aquele aspecto esbranquiçado assim, fica normal. Antes de vir embora com a minha pele ainda suada, eu reaplico ele e ele espalha super bem na pele, não tem que estar passando a mão várias vezes porque ele espalha, ele já some, sabe? Borrifei duas vezes no rosto, dei uma espalhadinha aqui e ali, sumiu o filtro solar e me protege muito. Ele realmente é um produto assim que mesmo suando, mesmo transpirando, ele fica na pele. É um produto assim que eu sempre procurei, só que para quem não gosta de cheiro assim, sei lá, estranho, acho que não vai gostar dele. E para quem não gosta do aspecto da pele brilhante, porque tem gente que não gosta, também não vai se adaptar muito bem. Mas aí tem a opção aerosol que deixa a pele um pouco mais seca, tá? Mas assim ó, para quem procura proteção, alta proteção, para quem vai se expor ao sol por muito tempo, ou vai para a praia, vai ficar com o corpo molhado, ou que trabalha na rua, que transpira muito, que vai para a academia. Gente, é um ótimo produto, é um ótimo custo-benefício, eu paguei em torno de R$60,00 nele, eu comprei lá na Panvel, tá? Pelo site. E está sendo muito bom porque ele dura pra caramba. Duas borrifadinhas eu consigo passar no rosto, desço para o pescoço e ainda passo em cima das mãos. E para falar bem a verdade, eu estou usando ele direto, sabe? Saí de casa, eu aplico ele porque ele me protege pra caramba. Muito obrigada pela companhia, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.